Música Falando agora de hipismo, Escolinha vem revelando futuros campeões aqui na cidade de Botucatu E quem foi conferir foi Lohane Andrini O Centro Ípico Monte Olímpico vem formando vários campeões na modalidade Atualmente cerca de 30 alunos estão começando os primeiros passos do hipismo em Botucatu Música Há quanto tempo existe o Centro Ípico? O Centro Ípico Monte Olímpico existe há cerca de 6 anos E o nosso forte é a modalidade de hipismo clássico que é o salto Como você vê o hipismo no Brasil? O hipismo no Brasil hoje está crescendo bastante Estamos conseguindo animais de nível de provas altas Animais até para competir agora olimpíadas Coisa que há um tempo atrás não tínhamos Então o nível do hipismo no Brasil está crescendo muito a qualidade Tanto de cavaleiros quanto de cavalos Quais são os destaques da Escolinha aqui? Hoje nós temos vários destaques Nós temos as crianças pequenas estão se destacando bem na categoria iniciante Temos como o João Vitor que nós vamos ver hoje Temos a Bruna Greggio Temos a Ana Laura Savini que é uma menininha muito competitiva Que são os mirins aí Nós temos competindo já um pouco mais avançado As duas irmãs gêmeas A Giovana e a Juliana que aradia Então nós temos um nível de alunos muito bom Temos hoje a Micaela Itacada Que está com um cavalo muito bom em mãos Que está se destacando bastante Então nós estamos com uma turma de competição muito boa Tanto das crianças pequenas quanto dos um pouco mais velhos Quem pode praticar o hipismo? O hipismo pode praticar qualquer pessoa O hipismo a gente pega alunos a partir de 3 anos de idade E não tem idade, não tem um limite de idade Pode participar um senhor, uma senhora Até em competições tem a categoria máster Que é para pessoas mais velhas competirem É bem interessante O hipismo é um esporte que não tem idade Como... me fale um pouco sobre as provas olímpicas Quais delas vocês praticam aqui? Aqui nós fazemos... o nosso forte é o hipismo clássico Que é o salto de obstáculos Nós temos a equitação básica Que é para pessoas que querem mais aprender A montar adequadamente, fazer o básico E nós temos também o adestramento Que também é uma outra modalidade olímpica O hipismo traz benefícios tanto físicos quanto mentais Ele é um esporte que... ele é uma terapia Então, às vezes, psicólogos indicam o hipismo Para crianças, às vezes, hiperativas Pessoas que têm muito estresse Então, às vezes, tem pessoas que praticam a equitação Para melhorar o nível de estresse Para melhorar a parte psicológica mesmo O hipismo, além da parte mental Também melhora a postura, coordenação motora Então, é um esporte muito completo Ele melhora tanto o mental quanto o físico da pessoa Crianças pequenas que começam desde novinha no hipismo Eles têm uma coordenação motora muito maior Que uma outra criança que não pratica Postura melhora muito Até tem alunos que vêm para cá Que, às vezes, o médico indica Porque tem erro de postura E daqui a um tempo já está com a postura totalmente correta Então, ele ajuda muito Então, o hipismo, às vezes, tem gente Que não vem praticar o hipismo Porque quer fazer o esporte Mas para melhorar algum problema também Estou ao lado do pai da Bruna Quanto tempo ela pratica em pismo? A Bruna, fazem cinco anos que ela vem fazendo esse esporte Foi uma indicação da escola Que ela era uma menina, assim, muito distraída E nós notamos que quando ela começou a fazer o esporte Ela melhorou muito a concentração Por se tratar de um animal que é grande Na onde tem que ter um respeito pelo animal Na onde ela tem a responsabilidade dela cuidar Dela ter que escovar o animal Tratar Então, para a gente foi uma coisa muito boa E já fazem cinco anos É uma coisa que ela gosta muito Eu também gosto Eu não ando Mas só o prazer de estar junto com ela Aqui acompanhando E vendo o prazer dela E também o ambiente que se forma É um ambiente gostoso Com a natureza E mexendo com o bicho Que é uma coisa que a gente gosta muito E você? Não pensa em praticar hipismo? Não, eu particularmente Eu deixo para a Bruna, né? Para a Bruna Mas eu gosto de acompanhar Toda oportunidade que tem De estar junto com ela Eu estou Ela já participou de algumas provinhas Para ela ver como que é Mas é uma coisa muito boa Que vale a pena Estou ao lado do João Vitor Há quanto tempo você pratica hipismo? Ainda não sei Quantos anos você tem? Sete Você já participa de competições? Sim Qual que foi o seu melhor resultado? Não sei Como você vê o esporte hipismo na vida dele? O João Vitor, ele melhorou em relação ao comportamento A escola Eu acho que ajuda bastante o desenvolvimento dele E você, João? Como acha? Legal 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 como? Você gosta? Gosto Bastante Em relação a participações Você acompanha o dia a dia dele? Como que é? Acompanho A gente vai em todas as provas Que é possível Que ele possa participar E vou junto Vai toda a família junto Os avós Tio Meu marido Todos nós sempre estamos incentivando ele Para que ele continue Estou ao lado da Bruna Há quanto tempo você pratica hipismo? Quatro anos Como que é o hipismo na sua vida? Ah, é muito legal fazer hipismo Porque daí a gente gosta dos cavalos A gente salta com eles E eles sabem como ficar com a gente Você já participou de competições? Já Ganhou medalhas? Sim Como? De primeiro, segundo, terceiro? Ah, por sétimo, assim Ah, tá bom para o começo, não é? Sim Estou ao lado da Carol Simões Há quanto tempo você pratica hipismo? Quatro meses Você já participou de alguma competição? Ainda não Você pretende? Pretendo Você já caiu? Você tem medo? Não, eu já caí, mas eu não tenho medo não E agora para finalizar A gente está aqui com a Ingrid Ingrid, quais são os ídios obrigatórios no hipismo? Segurança Em competições é exigido capacete de segurança Ou a uniforme correto A bota, a calça correta Que isso ajuda muito Isso faz parte da segurança Em aulas, assim As crianças pequenas Eu exijo sempre colete Como vocês poderiam ver A Bruna, o João Vitor Estavam usando os coletes Que de repente numa queda Ele vai proteger É muito importante também Os cavalos Que na nossa escola A gente usa cavalos especiais Para as aulas, para crianças São cavalos treinados Para a modalidade Treinados para crianças Então são animais seguros Então é exigido Que nem na nossa escola Nós temos os cavalos seguros Para eles Exigimos o capacete Exigimos a bota Exigimos o colete de proteção Tudo para ter a maior segurança Dos atletas, dos alunos Exigimos o colete de proteção E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma